Queridos, a paz do Senhor Jesus, tem alguém online aí pra glorificar a Deus conosco. Estamos aqui ao vivo. O Senhor, eu não ia fazer esse vídeo ao vivo agora, mas o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma palavra. E tenho certeza que Ele vai ministrar ao teu coração através daquilo que Ele tem nos entregado. Talvez você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, você tenha observado que, por vezes, você tá lá no finalzinho da fila, né? Você tem visto pessoas à sua frente, você tem visto outras pessoas muito mais próximas daquilo que Deus tem dito que tem pra você. E você não tem entendido. É como se você estivesse no final desta fila. Mas o nosso Deus, Ele sabe exatamente como trabalhar. Ele sabe exatamente como cumprir a sua promessa. Ele sabe como nos honrar no tempo certo. E talvez o teu momento com Deus neste momento fosse exatamente esse. Como que a promessa vai chegar na tua vida se tudo parece contrário àquilo que Deus tem falado? A Bíblia nos diz que, um certo dia, Deus ordenou a Samuel ir até a casa de Jessé. E ali o Senhor ungiria o novo rei de Israel. Porém, a fila para a consagração do rei parecia uma fila imprópria para que o menor da casa fosse consagrado. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, os primeiros que ele encontrou foram os filhos mais velhos dele. Sim, a Bíblia diz que quando ele chegou, que ele olhou, ele viu Eliabe, ele viu Samar, ele viu os filhos mais velhos de Jessé, que eram exatamente formosos, boa postura, maiores do que os outros, bonitos à vista. E a Bíblia diz que quando Samuel olhou para aqueles que ali estavam, logo ele pensou no seu coração, certamente daqui sairá o novo rei de Israel. Porém, a Bíblia diz que sempre que Samuel estendia a sua boca no vaso de azeite para derramar sobre a cabeça deles, a Bíblia diz que Deus bradava e dizia, eu não os tenho escolhido. Olha só que interessante. Eles estavam bem próximos do cumprimento da promessa. A fila apontava para eles, porém Deus não havia os escolhido. E passando todos diante de Samuel, a Bíblia diz que Samuel olhou para Jessé e perguntou, cadê? Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém para que venha a ser ungido, consagrado? A Bíblia diz que quando Jessé escuta a pergunta de Samuel, ele olha para Samuel e diz, Tem sim, tem o menor da casa, porém esse está lá no deserto, apacentando as ovelhas. Olha só Deus invertendo a fila. Olha só Deus trabalhando no sobrenatural. Sabe quando a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros? É, o Senhor, ele é especialista em inverter a fila. Até parece que a fila batia nos filhos mais velhos de Jessé. Porém, o Senhor, quando ele quer operar, não existe posição, não existe status social, não existe condições financeiras, não existe gente de nome e renome, não. Quando Deus escolhe, se for preciso, até a fila ele inverte. A Bíblia diz que o Samuel olhou para Jessé e mandou chamar o que era o menor da casa. E o que eu acho interessante é que Davi era o menor da casa e estava lá no deserto, apacentando as ovelhas. Talvez ele nunca esperava que naquele dia o Senhor o chamaria como rei de Israel. Talvez aquele dia para Davi era um dia comum, talvez para você hoje é um dia comum. Um dia de lutas, um dia de trabalho, um dia de um cotidiano comum, como você já tem tido há muito tempo. Porém, onde você estava, o Senhor te chamou. Talvez você estava exatamente aí no deserto, apacentando as ovelhas, trabalhando naquilo que você já está acostumado, fazendo as suas atividades diárias, mas de repente o Senhor, ele adentra aqui e te chama deste deserto para te dizer, te prepara, porque o azeite vai descer sobre a tua vida. Te prepara, porque vai ter sobrenatural de Deus na tua história. A Bíblia diz que Davi estava lá no deserto. Imagino eu que ele nem sequer imaginava que ele seria chamado por Deus naquele dia. Talvez você está aí exatamente nesse deserto. Pensando que o Senhor não vai te chamar, pensando que a promessa não vai se cumprir, até olhando e dizendo, é, na casa de meu pai tem pessoas maiores, melhores, mais capacitadas do que eu, que estão mais perto de alcançar promessas do que eu. E o Senhor, ele manda te dizer, eu sou aquele que quando quer eu inverto fila. O homem, ele olha para aquilo que é natural, ele trabalha com aquilo que é natural. Mas o nosso Deus, ele trabalha com aquilo que é sobrenatural. Ainda que você esteja lá no finzinho da fila, que o homem não esteja te vendo, que ninguém esteja te reconhecendo, que ninguém esteja apostando em você, Deus manda te dizer que é para você mesmo que ele está olhando. Talvez até você, nesse momento, está desacreditado de viver o milagre de Deus para a tua história. Talvez até mesmo você está passando um deserto tão grande, que você esteja desacreditado de ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Mas o Senhor, ele manda te dizer que ele é aquele que chama o homem do deserto só para derramar o azeite sobre a sua cabeça. O Senhor te chama desse deserto, o Senhor te chama desta luta, o Senhor te chama desta peleja. Só para derramar o azeite sobre a tua cabeça, para confirmar a promessa que ele tem na tua vida. Para confirmar aquilo que ele tem contigo, que ele tem com a tua casa. Não é tempo de desistir agora. Talvez você esteja pensando em desistir, em retroceder, porque você não está contemplando as circunstâncias favoráveis para a tua vida. Deus manda te dizer, ele não precisa de circunstâncias favoráveis para operar. Ele trabalha no impossível mesmo. Pode ter gente na tua frente, pode ter gente maior, pode ter gente melhor, pode ter gente do jeito que tiver, mas o Senhor, ele manda te dizer, eu escolhi a tua vida. Foi você que eu escolhi. Foi você que eu separei. É você que eu quero, é a tua casa que eu quero, e a tua família que eu quero. Então, por que você está aí pensando que vai morrer nesse deserto? Se prepara, porque quando você sair desse deserto, é para receber promessa de Deus na tua vida. É para receber renovo de Deus na tua história. É para receber agir de Deus na tua cunhada. Então, permanece nesse deserto crendo que Deus não te esqueceu aí, e que esse deserto vai ter um fim sim. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando pelo deserto, mas se você for parar para pensar, você vai entender que sempre depois de um deserto tem algo sobrenatural de Deus. A terra prometida, ela só chegou na vida do povo de Israel depois do deserto. Então, vamos lá. Obrigado.